Fala aí seus nerds, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre o Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder, eu vou falar sobre o episódio 1 e 2 aí da série, então espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. A série é baseada nas obras do Senhor dos Anéis, conta basicamente alguns contos da segunda era, a série é linda, tem uma qualidade cinematográfica incrível, parece que realmente a gente está ali no cinema vendo um filme, se você tiver uma boa televisão, com certeza você vai ver isso com uma série com muita qualidade, Então já começa por aí, isso a gente já vê em nota de quanto que eles gastaram na série, foram 465 milhões aí na primeira temporada, é uma das obras ou séries mais caras já feitas, só que realmente a gente percebe isso no visual da série, é realmente impressionante. Esses eventos que rolam aí na série, eles datam aí de mil anos antes dos acontecimentos do Hobbit, a série é baseada em alguns apêndices da segunda era, é um dos apêndices chamados Anéis de Poder, isso por conta de direitos autorais. A Mid-Earth Enterprises, ela detém aí os direitos dos filmes, tanto do Hobbit quanto da trilogia do Senhor dos Anéis, que datam aí da terceira era, dentro aí do universo do Tolkien, E a gente tem o Tolkien State, que domina aí os direitos das obras aí do Silmarillion, incluindo aí algumas partes tanto da primeira era quanto da segunda era, coisas que eles tiveram que dar uma economizada na série, eles não puderam falar sobre isso por conta dos direitos autorais. A Amazon em julho, ela teve alguns elementos que foram dados para elas aí pela Tolkien State, né, isso por conta de que eles gostaram muito do que estava sendo feito aí na série, então eles ganharam um troquinho, uma lambuja, né, um, ah, pode pegar mais um pedacinho da história aqui e contar aí do jeito que vocês quiserem. Dentro da série a série a gente vai encontrar aí tanto alguns personagens famosos, como por exemplo a Galadriel ou Elrond, a gente vai ter aí alguns que também não são personagens criados pelo Tolkien, né, eles foram inseridos na obra para poder dar uma enchida, né, para alguns elementos que estavam faltando ali, eles acabaram acrescentando um personagem ou outro para poder dar uma completada na obra. Vamos começar aqui falando do primeiro episódio, né, o primeiro episódio tem o nome Sombras do Passado, a gente tem a queda aí de Morgoth, né, na guerra dele contra os elfos, onde os elfos atravessaram o mar aí para derrotar o Morgoth e essa guerra, ela perdurou por muito tempo, teve muitas mortes, muitos elfos foram mortos e o Finrod viu tudo isso, né, testemunhou tudo isso e continuou a sua caçada aí ao seguidor mais fiel ali de Morgoth, que é o próprio Sauron. Ele acaba sendo derrotado e morto aí por Sauron e Galadriel, a sua irmã, ela acaba tomando para si a missão do Finrod. Então ela vai seguindo os rastros, né, de Sauron até uma fortaleza, se eu não me engano, é... O nome da fortaleza é Fora de Waif, Fora de Waif, alguma coisa assim, e ela chegando lá, ela descobre sinais ali que o Sauron realmente passou por aquelas bandas, porém ali o seu secto ali, as pessoas que estavam com ela, os guerreiros elfos que estavam com ela, depois de tanto tempo de batalha, né, de tanto tempo de luta, eles não queriam mais participar dessa missão, dessa vontade da Galadriel e eles meio que fazem um motinzinho ali e acabam fazendo com que ela retorne a Lindon, que é a capital elf, fica ali na Terra-média. Lá a gente tem o alto rei, o Gil-galad. Chegando lá, Gil-galad acaba encerrando a guerra, né, e concede aí aos guerreiros da Galadriel e a Galadriel uma passagem para Valinor, que seria ali a terra da onde os elfos vieram. Ela também acaba encontrando ali o Elrond, né, um meio elfo, um político praticamente, dentro dessa cidade de Lindon. O Elrond, pra quem não sabe, é o mesmo carinha lá de Valfenda, né, não sei se vocês lembram dos filmes, mas é o mesmo carinha, só que um pouco mais jovem, hein, mil anos mais jovem. Nas terras do sul, a gente tem ali uma torre de vigia élfica, né, com elfos cinzentos. Eles sempre ficam observando os humanos que moram ali naquela região, porque esses humanos ali, eles descendem dos primeiros humanos que ajudaram Morgoth ali na guerra. Eles eram aliados de Morgoth na guerra contra os elfos. Dentre eles, a gente tem aí o personagem Arondir, que é um personagem criado aí pra série, ele não existe dentro da temática de Seus Anéis. O Elfo Preto, e que trouxe algumas controvérsias aí, muita gente reclamando, ah, não existe elfo negro, ah, só tem uma coisa pra falar, foda-se. 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 Ah, não gosta, pau no seu cu. O Arondir, ele acaba tendo ali um certo afeto, né, por uma humana que existe dentro dessa cidade, né, a Bronwyn. Ela tem ali o seu filho Tel, eles meio que vão investigar o que tá acontecendo numa outra cidade, né, a cidade de Ordem, né, depois que eles veem algumas coisas estranhas acontecendo ali, eles vão até essa cidade. E lá eles descobrem que todo mundo da cidade desapareceu. Praticamente foram tragados pela terra. E quando eu falo isso, eu falo isso com convicção, falo com tranquilidade. Eles encontram ali umas passagens subterrâneas, né, onde o Arondir acaba entrando ali, tentando verificar o que que é, tentando fazer uma investigação ali. Enquanto a Bronwyn, ela volta pra vila dela, tenta explicar pras pessoas de lá que eles encontraram a cidade praticamente vazia, a cidade de Ordem vazia, e que tava acontecendo alguma coisa, que era melhor eles irem pra torre élfica, né. O seu filho Tel, né, ele acaba encontrando ali uma espada, uma espada esquisita, uma espada que parece ser de Sauron, né, que tem a marca de Sauron. E ali a gente não sabe o que que vai acontecer ali por enquanto, né. A Galadiel, ela acaba deixando a cidade de Lindon, né, pegando o barco pra ir pra Valinor. Chegando lá, ela acaba desistindo e ela pula do barco, né, acaba não indo aí, fazendo a passagem, a viagem aí que os elfos, todo o seu exército fez ali junto com ela. Então ela salta do barco ali nos mares separadores, né, e fica à deriva, né. E aí a gente vai pra uma outra parte ali da série, onde fala sobre os pés peludos, aí o que seriam os que dariam aí vida, né, pra os hobbits mais pra frente, né. Os pés peludos, eles são uma tribo que se esconde basicamente de todo o resto do mundo, né, eles são muito pequenos, então eles usam isso como uma defesa, né. Então eles têm ali uma vila meio móvel, tem a capacidade ali de meio que se camuflar, né, e assim que passa algum perigo, alguma coisa, eles voltam aí a uma vida normal. Bem no finalzinho do episódio, a gente tem aí dois personagens, né, a Nori e a Poppy, que são ali duas pés peludos, né. Elas acabam encontrando ali um homem que caiu do céu, praticamente ali, caiu um homem do céu ali numa cratera e elas ali, elas veem esse homem ali dentro daquela cratera. Então o primeiro episódio, ele acaba aí, eu já gostei bastante, né, tem alguns pontos bem específicos que eu gostei bastante, né, por exemplo, a Galadriel como uma guerreira élfica ferrada, né. Ela tem toda uma habilidade com a espada, uma leveza, né, uma elegância, né, a gente pode falar, né, porque o elfo, ele não é um combatente como um orc, um homem que meio que vai na força bruta, assim, não. Ela tem toda uma elegância lutando, né, e a bichinha é embaçada, é quando ela luta ali contra aquele troll, a gente percebe bem ali qual que seria a capacidade e as habilidades dela. Outra coisa que eu gostei bastante é a questão das ideias que eles mostram ali, eles mostram a cidade com as árvores, né, as árvores com as luzes, mostram Valinor, né, e isso é bem legal. Essa passagem que esses elfos fazem ali pra Valinor é uma coisa que traz uma aparência de um pós-vida, né, é uma coisa bem louca, assim, achei bem interessante. Eu já tinha essa ideia já no Senhor dos Anéis, quando eles falam que, ah, nós vamos rumo ao oeste, né, onde seria basicamente onde o sol se põe, e como se fosse o fim da vida, o fim de uma jornada, né, e dá essa impressão de eles estarem indo rumo ao paraíso, né, o paraíso élfico, no caso. São cenas extremamente bonitas de pensar e de tentar refletir sobre o que tá acontecendo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né, o que vocês acharam aí dos primeiros episódios. Não se esqueçam aí de se inscrever e deixar o like, se vocês, claro, se vocês gostaram aí do conteúdo, né, acessem também lá o nosso site, vou deixar linkado aqui pra vocês as nossas redes sociais e o nosso podcast, beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!